Você compra confecção de qualidade, com preço de atacado e envio para qualquer cidade do país por transportadora. Ônibus de Teresina, Floriano. Aqui o ônibus de São Luís. Mercadoria e Trek. Obrigado, até a próxima compra. Aqui saem os ônibus de Belém, Salvador. Diversos ônibus de sucesso de entrega da mercadoria e o envio pelos ônibus. Pronto, aqui faz a rota Parnaíba, Piauí e Alimaraí. Mercadoria sendo entregue. Incomodado dentro do ônibus. Mercadoria sendo embarcada para Maranhão. Vários ônibus estacionados. Aqui são estacionados vários ônibus para vários estados. Partindo.